Três dos nove anos já tava com um roubando a milhão Ninguém dá nada pra nós, eu fico correto aí, mas querido Não tive escolha na vida, nem tive muito conselho E a escola pra mim parecia pesadelo, aos doze anos de idade eu já era o terror E tudo que aprendi, a rua que me ensinou, mas o tempo foi passando e minha mente crescendo Quando eu percebi, eu já tava me envolvendo, cortando arma de fogo, todo tipo de calibre Ódio no coração, cresci no meio do crime Eu vou te explicar Mente criminosa, desde menorzinho, a bala com ele e eu no meio do conflito Sem sombra de medo, nessa vida louca, sem pensar em nada, entrei pra boca História do crime, realidade, vários dias sem dormir na atividade Vivendo na loucura, sem marca bobeira, trepado no meu fuzil de luneta E aí, dois pés do Dendê, é só couro com coça, moleque do Não tive escolha na vida, nem tive muito conselho E a escola pra mim parecia pesadelo, aos doze anos de idade eu já era o terror E tudo que aprendi, a rua que me ensinou, mas o tempo foi passando e minha mente crescendo Quando eu percebi, eu já tava me envolvendo, cortando arma de fogo, todo tipo de calibre Ódio no coração, cresci no meio do crime Eu vou te explicar Mente criminosa, desde menorzinho, a bala com ele e eu no meio do conflito Sem sombra de medo, nessa vida louca, sem pensar em nada, entrei pra boca História do crime, realidade, vários dias sem dormir na atividade Vivendo na loucura, sem marca bobeira, trepado no meu fuzil de luneta História do crime, realidade, vários dias sem dormir na atividade Vivendo na loucura, sem marca bobeira, trepado no meu fuzil de luneta Música